Banda Lapada Agora tu não passa de entrar mais Sem me respeitar, só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha a não ser te deixar Era pra ser meu amor, mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode mais Voltar no passado e me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Banda Lapada Banda Lapada Banda Lapada de amor Não foi capaz De me respeitar, só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha a não ser te deixar Era pra ser meu amor, mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Voltar no passado e me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex 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 Agora tu não passa de ex